Uma cidade situada no centro de Portugal, ideal para quem busca qualidade de vida. Estamos em Viseu. Seja bem-vindo ao canal Kiss na Europa. Viseu já entrou algumas vezes em rankings internacionais de cidades com melhor qualidade de vida. Pessoas amigáveis, ruas limpas, riqueza artística e cultural, natureza, parques e muito mais. Nesse vídeo vou falar um pouco sobre por que escolher Viseu para morar em Portugal. Vou te contar como é a cidade, o custo de vida, quais as cidades próximas, saúde e as vantagens e desvantagens de escolher o conselho como moradia. Coimbra, 91 quilômetros. Porto, 129 quilômetros. Braga, 177 quilômetros. Lisboa, 295 quilômetros. Com um clima mediterrâneo que sofre influência continental e marítima, o inverno em Viseu é úmido e frio. Possui temperaturas médias mensais perto dos 9 graus. Em contrapartida, o verão é quente e seco, com máximas nos 35 graus. O sistema público de saúde em Portugal é reconhecido por ser modelo para outros países. Nas cidades do interior, o sistema nacional funciona de maneira mais eficiente, visto que o atendimento aos moradores é prático e se dá tanto nos hospitais quanto em unidades de saúde. Como é o custo de vida em Viseu? Para aqueles que pensam em morar em Portugal, tem Viseu como uma excelente escolha. Isso porque, além de proporcionar uma boa qualidade de vida para os seus habitantes, Viseu é considerada uma das cidades mais baratas para se viver no país. Para se ter uma ideia dos custos, nós temos uma consultada no site NUMBEU, que é um banco de dados globalizado e que tem fonte de coletiva. As pessoas informam os seus custos. A moradia. O maior gasto é o arrendamento, mas a boa notícia é que os aluguéis e arrendamento, como chamam em Portugal, na cidade é bem mais baixo comparado com Lisboa e com o Porto. O custo médio do aluguel por mês varia de acordo com o tamanho e a localização do imóvel. Para que você possa ter uma ideia dos valores de arrendamento, um imóvel localizado no centro da cidade, um T1, custa média 403 euros. Já um T3 custa, em média, 633 euros no centro da cidade. Já um pouco mais distante do centro, um T1 custa 308 euros e um T3 custa, na média, 478 euros. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de imóveis que se encontra hoje na cidade de Viseu para arrendamento. Os custos fixos com os serviços não variam tanto entre as cidades de Portugal. Fornecimento de água, energia, telefone, coleta de lixo e gás. O gasto médio mensal com os serviços na cidade é de 96 euros. Claro que pode variar, especialmente de acordo com a época do ano. No inverno, por exemplo, a conta fica mais alta por causa da questão do aquecimento da água e do aquecimento do imóvel. Se considerarmos ainda a comunicação, como pacote de TV e internet nessa casa, é preciso acrescentar mais 30 euros. Assim, os serviços que se traduzem em contas fixas da casa, o valor médio fica em 126 euros. Quando falamos de custo de supermercado, isso depende muito dos hábitos de consumo de cada família. Porém, não existe uma mudança tão grande, uma mudança tão significativa entre as cidades de Portugal. Até porque as redes de supermercado atendem o país inteiro. Mas consideraremos aqui que um casal vai gastar em torno, na média, de 250 euros por mês em Viseu. Em relação ao transporte, não há metro em Viseu. No entanto, a cidade é bem atendida pelas rotas de ônibus, os autocarros e também funicular, na zona do Centro Histórico. O bilhete simples de transporte varia de 0,60 até 1,35 euros. A cidade conta ainda com um passo quinzenal ou mensal. O valor varia de acordo com a quantidade de zonas incluídas, mas começa em 14,80 euros para uma zona e vai até 28,80 euros para as 5 zonas. A empresa responsável é a mobilidade urbana de Viseu. Considerando os custos que eu elenquei até agora, eu considero que para o arrendamento, 450 euros seja um valor interessante. As contas fixas da casa, 130, mercado, 250, lazer, 150, transporte, 60 e outras despesas em geral, 100 euros. Então, nós estamos falando de 1.140 euros para um casal viver em Viseu. Mas considero que um valor de 1.400 de renda mensal seja mais seguro, mais tranquilo para se ter uma vida com uma boa qualidade. Outro detalhe bem interessante é a proximidade de Viseu com a Serra da Estrela, que é um dos locais mais bonitos para se visitar no inverno. Não esqueça que o inverno em Viseu é bastante frio, comparado com cidades como Gramado, aqui no Brasil. E para quem não consegue ficar longe de um shopping, em Viseu temos o Palácio de Gelo Shopping. Um belíssimo shopping com mais de 150 lojas, incluindo 29 restaurantes, cafés, pastelarias e gelaterias. Seis salas de cinema e também tem uma pista de gelo que fica aberta o ano todo. Se você pretende ampliar os seus conhecimentos em relação a Viseu, eu indico o canal Cabeludo em Portugal. É um canal de uma família de três pessoas, um casal e uma filha, que morou por muito tempo na cidade de Viseu. Eles têm uma quantidade muito grande de ótimos vídeos que falam muito sobre a cidade. Hoje eles não estão mais lá, estão no Portimão, no Algarve, mas recomendo muito o canal para conhecer um pouco mais sobre Viseu. Se você não é inscrito ainda, por favor, acione o sininho para receber notificações e aperte o botão de inscrever-se. Valeu? Agradeço muito a sua audiência nesse vídeo. Vou deixar linkado aqui outros dois vídeos que falam sobre outros dois ótimos conselhos aqui em Portugal. Meu nome é Silvério Kist e esse é o canal Kist na Europa. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se nós somos merecedores.